Fala aí galera, beleza? É ele Fernando Guilherme pra mais um unboxing no canal E hoje especialmente é o nosso Playstation 5 galera Que eu estava aqui muito ansioso pra trazer pra vocês no canal e pra mim E é isso, queria agradecer a todos os inscritos Mano, vocês são demais, desculpa aí a ausência no canal Mas vamos lá pegar a Negrona aqui pra gente fazer esse unboxing Comprei na Amazon, é a versão Horizon Forbidden Parece, se eu tiver errado aí, tô tão empolgado Pegando a Negrona aqui, vamos fazer esse unboxing É muito gigante a caixa, tá beleza? E é isso aí, vamos que vamos pai Você é louco, abrindo aqui dos lados Você é louco Se um zaço galera Tava esperando muito isso daqui Pra gente jogar muito Olha isso Olha isso pai Tá aqui nosso menino Ah, guardar a Negrona aqui Daqui a pouco a gente já usa ela Vou levantar É pesado, olha Lacradinho Deixa eu tirar essa caixa aqui Pera aí que eu vou pôr ele de volta Que eu to meio sem espaço aqui Ah moleque Rapaz, é muito grande Olha isso Olha isso rapaziada Que lindo Nosso PS5 Horizon Forbidden West Olha isso mano Você é louco Olha Ah moleque Sem palavras Jogue como nunca antes Bora lá então Abrir o bichão Que ansiedade É muita mano Olha isso Tá zerada a caixa galera Olha isso Bom Vim uns unbox aí também Agora é a minha vez né Chegou a minha hora Não queria abrir assim Não queria tirar o lac Mas eu vou tirar bem Na maciota aqui ó Pegando a Negona Lasqueira Que lindo velho Chegou a nossa hora Aqui no canal Muitos gameplays Tava meio ausente Olha isso Ah moleque Tá meio alta a câmera Que não tinha como Eu pegar De outra forma Galera Nossa é muito pesado Velho Pera aí que eu tô Em cima da mesa aqui Vou baixar ele Uh Bati na câmera Foi mal galera Olha isso Ah pai Isso é louco O bagulho é pesado demais Que isso papai Olha Ah moleque Virar aqui Pra não ser Trolado na caixa Ah Vamos ver aqui A gente abre por aqui Show de bola Queria agradecer a todos Do canal Amigos Parceiros Brothers Tamo junto Deixa eu ver aqui Puxa pra cá Puxa pra cá Bem provável Pá Olha isso Manualzinho Que ninguém vê Playstation 5 Show de bola Deixa eu ver aqui assim Bom Cabo de energia Show Não faço análise Mas trago o unboxing Pra vocês Olha aqui Que lindo Minha nossa senhora Apesar que meu sobrinho Já tem Dá um salve Pra ele Pedrão Meu sobrinho Minha filhota Também Amo vocês Olha que lindo Que isso cachoeira Olha Malandro Do céu Vamos deixar aqui Na mesa No cantinho Vamos ver o que tem Aqui também Que bem provável Que é o cabo HDMI Opa O suporte Pra segurar ele Próximo vídeo É montando ele Como que ele ficou Ligando pela primeira vez Tá Não deixa aí Se for novo No canal Se inscrever Ó A base que segura O bichão Beleza Cabo HDMI Certo E agora Vamos Pro danado Desculpa A distância Porque galera O bagulho É muito grande E eu não queria Colocar no chão Vamos encostar ele Aqui assim Já ia derrubar Já ó Se é louco Vou puxar ele de lado Ó Aqui ó Ó CD Achei que vinha uma mídia Mas não vem Tinha visto até uns vídeos já No YouTube E é isso Forbidden Horizon Vamos Fazer depois Um vídeo teste E O danadão aqui Mano É muito pesado galera Você é louco Cachoeira Olha que medo De derrubar Minha nossa E o medo De derrubar O bicho Ó Certo Ficou legal o vídeo Né Caixa de novo Com o lado Com o lado que é mesmo E o medo De derrubar No vídeo Não sei se está Do lado certo Com o mídia Temos nossos Jogos aqui De Play 4 Pra gente Instalar Já fiz o backup Ah Minha nossa Senhora Olha ele aqui É assim com certeza Velho Lindo demais Molecada Olha isso Entradinha USB Tá vendo Do Liga o controle Né USB na frente Também Aqui Pra vocês Lindo Maravilhoso Tá vendo Onde que Acho que coloca A base dele Mano É muito pesado Vai ficar bonito E aqui Duas entradas 3.0 HDMI E a entrada De rede E o leitor E ó Queria agradecer A todos que assistiram Até o final Desse vídeo No próximo vídeo A gente vai Colocar ele montando Ó Que da hora Unboxezinho Moleque Cê é louco Tá da hora Aqui no vídeo Tá né E é isso Espero que vocês tenham curtido Vou ficando por aqui Não deixe aí Deixar aquele famoso joinha Pra fortalecer E ajudar O crescimento No canal Vou deixar Na descrição Onde eu comprei Na Amazon O link Dessa versão Beleza E é isso Se inscreva Ativa o sino Tá Ó Tá tudo aqui Os Black Knight Que vê Tá Seja membro No canal Também Se quiser me ajudar E é isso Compartilha Nas redes sociais Ele e Fernando Voltou Tamo junto Da melhor forma Falou Forte abraço A todos Meus amigos Parceiros Inscrito Família É nóis Molecada Valeu Falou Fui Abraço Fui